Fala aí, aqui é o Dubos e seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez mais uma gameplay de BO3, só que um pós-comentário E era pra ser meu Naked Out, cara, era pra ser meu primeiro Naked Out, não nuclear É um Naked Out, é um 30 gun streak no que o farol sem morrer E acabou que deu merda e eu não vou dar spoiler o que aconteceu, né? Mas como você deve ter percebido, muito provavelmente eu morri pelo jeito que eu tô falando, né? Mas eu vou deixar o gameplay rolar de fundo aí e vocês vão ver o que aconteceu, eu fiquei puto na hora Mas enfim, a primeira coisa que eu queria falar é se vocês querem ver outros jogos no canal Porque eu tô com vários jogos baixados no One, tipo Rocket League, Battlefield 4, Tyrant Fall, essas porra E eu queria perguntar se vocês querem ver que eu poste esses jogos também, não só o Black Ops 3 Porque, mano, aqueles jogos são bem da hora, eu joguei alguns já E, tipo, é bem divertido, eu acho que é da hora eu fazer vídeo neles Porque a maioria deles eu sou bem noob, menos o BF4, no BF4 não sei tão ruim Porque é bem parecido Não é bem parecido com o COD, né? Mas, tipo, se você sabe a COD, você sabe a BF É mais ou menos que assim, mano É, vocês entenderam? Mas, enfim, o que eu queria falar nesse vídeo também era a hashtag RipCod que tá rolando no Twitter Porque, mano, o trailer do COD, Infinity Warfare, se eu não me engano, tá com mais de um milhão de likes Deve estar com um milhão e seiscentos nesse momento já E o trailer do BF1, mano, tá com mais de um milhão de likes Ou seja, tá todo mundo puto com o Infinity Warfare por ter voltado pro futuro, essas porra Tá todo mundo falando que COD vai morrer em 2017 e o cara é tudo E, cara, eu acho que não, mas COD morrer é bem difícil, tipo Morrer pros players que jogam desde o COD 4? Talvez Porque todo mundo sabe que na época do COD 4 pro BO2 o COD era bem mais da hora, né? Se bem que eu curti pra caralho o BO3, tô jogando pra porra Mas, tipo, COD não futurista é bem melhor que COD futurista Tirando o BO2, né? Porque o BO2 é pé no chão Mas, anyway Mas e os caras que entraram no Infinity Warfare pra depois? Curtem esse tipo de jogo, né? Porque eles só jogaram esse e não jogaram o antigo E sempre vai ser assim, mano Quando o player sai e outros players entram E vai ficar no loop infinito E daí vai demorar pra caralho pra COD morrer E provavelmente não vai morrer tão cedo Só que tá um hit do inferno no trailer do EW, mano Porque ninguém queria COD futurista Mas a maioria deve saber já que eles não fizeram o propósito disso Aqui você não é burro, por mais que pareça Tipo, eles Tavam fazendo o Infinity Warfare antes do AW lançar Eles não sabiam que ia ser um ferro do caralho Double Jump, essas porra O BO3 também fez isso Mas, por sorte, o Double Jump não é exagerado Dá pra jogar de boa Eu mal uso o Double Jump, na verdade Eu uso só quando... Em situação extrema mesmo Mas, enfim Essa é a minha opinião Me digam nos comentários o que vocês acham Sobre COD morrer E é basicamente isso Então, eu emprei na metade aí Eu tava no streak bolado Eu tava tremendo pra porra Faz tempo que eu não tremei quando pegar o streak Porque, mano Eu acho que eu tinha só um MP2 Só que a medalhinha de 15, né Eu não tinha pego nenhum brutal ainda Daí eu fui... Eu tava ficando em pari com uns amigos lá Domination, um bolado Acho que tava o Cronos, o NoBody Mas eu não lembro quem Mais um inscrito Eu não vou lembrar o nome dele agora Maus, cara Mas, enfim Ele deve tá falando de fundo aí Eu não sei se eu mutei a voz dele Mas, tipo, enfim Pode ver que eu tô no brutal agora Eu tô puto pra caralho Porque eu sei que eu vou morrer Mais um kill só Eu vou matar mais esse cara Daí eu vi aquele cara vindo Se ele tivesse entrado por essa porta Eu teria matado ele Mas, não Ele decide entrar na outra porta Por algum motivo aleatório E eu vou lá e puxo a 12 Sendo que eu tô com pouca vida, né Mas... Fazer o que, né Acontece Não foi meu primeiro no kill Não foi meu primeiro no kill Mas, uma hora eu perco essa porra Mas, enfim A última coisa que eu ia falar nesse vídeo É pra vocês entrarem no meu grupo de BO3 Que eu fiz no BO3 do Anjo No PS4 não dá, né Porque eu não tenho o PS4 Mas procura Double Steam lá Nos grupos do BO3 Você provavelmente vai achar É o que tem o emblema de um bichinho azul Que eu nem sei o que eu tava pensando Quando eu fiz aquele emblema Mas, enfim É basicamente isso Pra vocês terem gostado do vídeo Se terem gostado do seu like Se terem gostado do seu like E... Até o próximo vídeo Peace out Tá tremendo agora Tô pra falar Ai, você vai forçando a frente Eu vou te bater Porra, Fabio E aí, você vai forçando a frente E aí, você vai forçando a frente Ficou E aí, você vai forçando a frente E aí, você vai forçando a frente E aí, você vai forçando a frente Obrigado.